O que você ainda pretende aprender? O que você pretende esquecer? É importante se responder. O que você ainda espera de si? Ainda crê na possibilidade de se livrar do vício que prejudica a sua saúde e diminui a sua liberdade interior? Porto, pretende romper um vínculo que você já reconheceu no céu, obstáculo ao seu florescimento emocional? Ainda há uma reconciliação que você gostaria de fazer acontecer? Liberar um perdão que certamente tiraria o peso dos corações que continuam machucados? O que você ainda pretende aprender? O que você pretende esquecer? É importante se responder. A qualidade da vida depende do que e do quanto nós ainda esperamos de nós. O que você acha que vai... O que você gosta de ser�iado? O que você lembra? O que você acha bem?